Nossa, o pessoal tá gritando. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Três pontos. Tão três chances de errar a paz. Tão três chances de errar a paz. Vai, Míri! Vai, Míri! Vem seu quadro! Ah, Gustavo, é lá o antideus. 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 Ah, eu quero tentar, hein? Ah, a canela, a bala é só da canela, levando, tadinho. É, e essa bolinha, não é? Tadinho. 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 Tadinho.